Olá pessoal bom dia isso aqui é o sensor Garmin que foi um presente de assédio então é esse sensor aqui junto com esse imã no raio ele vai medir a velocidade enquanto que esse outro sensor ao passar por o Garmin esse que está aqui atrás esse aqui ele vai me dar a cadência realmente a instalação foi ótima faltou mais faltar faltou essas presilhazinhas serem prendas para ficar um pouco mais disfarçada aí ontem eu fiz o primeiro teste experimental realmente ele foi direto para o Garmin e do Garmin foi para o Strava né tentei também colocar o Zwift que era um programa que conecta com outros ciclistas e você vai acompanhando de acordo com sua velocidade e sua cadência e vai acompanhando aqui então é eu vou fazer esse treino para ver se funciona tudo direitinho ouvindo aqui o DVD de Alceu Valença e Orquestra de Ouro Preto tudo isso é uma forma de animar um pouco nesse tempo difícil do coronavírus né para que é uma forma também de aprendizado e que a gente possa realmente não parar de pedalar ok gente um abraço e até já então vamos começar aqui tá o Garmin eu vou ligar o Garmin para ele começar a registrar agora um e 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